Música Saudações NetWebáticas, boas pessoal, bem vindos então ao NetWeb System e a Bench X Sejam bem vindos a mais um vídeo de unboxing, desta vez é um periférico, mas já lá vamos Não se esqueçam já, para já, de subscrever os canais da Bench X e também do NetWeb System Para ganhar então acesso a mais conteúdo que vão se impostando à medida que eu tenha tempo, que os meus colegas tenham tempo e que as coisas vão sair, não é? Porque pessoal, o Youtube às vezes é difícil, o Youtube às vezes é mesmo difícil Mas a gente está cá para combater o difícil, nunca desisti pessoal Portanto, temos aqui um periférico, portanto é nada mais, nada menos que um comando da X-Box e NetWeb, tu não tens X-Box, tu queres uma X-Box? Compraste uma X-Box não, isto é um comando para jogar no PC Eu não jogo muito PC, não tenho jogado há vários anos porque o PC já não aguentava os jogos de agora, como tenho um PC novo que vocês virão a conhecer brevemente também através de vídeos, um PC que eu já adquiri no verão passado mas não tinha um controlo, portanto um comando para jogar os jogos Eu estou mais habituado às consolas, neste caso à Playstation 4 Desta vez comprei um comando para ser usado diretamente no PC Até porque os jogos agora estão todos para configurar logo para os comandos da Microsoft nomeadamente nos casos da X-Box One Este é um comando X-Box One, portanto é um comando wireless Este modelo é dos mais recentes, portanto este modelo saiu já durante o mês de Fevereiro de 2017 nos inícios de Fevereiro de 2017 e é então um produto licenciado para X-Box One e Windows, nomeadamente o Windows 10 Tem uma cor vermelha, basicamente usa pilhas E pronto, tudo o que é dispositivos Bluetooth, ele tem então uma comunicação mais fácil E antes de experimentar se dá para ler o telemóvel, se calhar dá Porque desde que o telemóvel também tenha o Windows 10, certamente aceita este dispositivo Vamos então ver, vamos então fazer aqui o unboxing Vamos só ver como é que está Para isso vou usar aqui a minha carambite Ruby Que tenham atenção a usar facas para abrir caixas, não é? Peçam ajuda aos vossos pais, se não tiverem a idade recomendada para usar estes utensílios E vamos então fazer o unboxing deste maravilhoso comando Ou hoje eu abri ao contrário, isto é supostamente é para abrir assim Ok, pelo menos oferecem pilhas Pelo menos oferecem pilhas, aí está o comando E as pilhas já caindo para a frente, portanto são pilhas e são pilhas do The Cell Não são-me as pilhas quaisquer, é as do coelhinho São pilhas do coelhinho Ah pois, está a ver se não... Pá, duas pilhas Muito fixe Não é daquelas que a gente aperta e dá para ver a energia que tem... Não, são duas pilhas Pilhas! Não levem a tradução à letra Não se enganem a dizer a palavra São pilhas Com H Depois temos aqui o comando Portanto o comando vem muito bem O comando vem todo bonito Está a ver se isto focava, eu acho que isto foca Mas pronto Vamos tirar, vamos tirar o comando Vamos tirar o comando, não é? Aí está, aí não tem mais nada Isto não tem um carregador, não é nada? Não tem um carregador? Ah não, porque isto é através de pilhas Temos aqui a Nutella, ok Temos aqui os livros que ninguém lê Ninguém lê este tipo de livros Eu gosto bastante da caixa, isto dá para fazer uns moldes De gelo ou de gelatina ou coisa assim E de chocolate, também dá Portanto isto tem uns moldes bem de fixe Portanto temos aqui o novo comando da X-Box O que é que nós podemos dizer deste comando? Portanto tem aqui um botão Que eu não sei para que é que serve Supostamente é para ligar o Bluetooth Este botãozinho aqui Para ligar se calhar o Bluetooth E este é o comando que eu adquiri Portanto um modelo que saiu já durante o mês de Fevereiro Ok, agora não sei se estou habituado a isto Gosto portanto aqui dos analógicos Os analógicos dos comandos da X-Box Sempre foram melhores que os da Playstation E pronto, agora já posso jogar alguns FPS E não perder tantas vezes Pois é Pois é Eu não gosto muito do sitio onde isto tem os analógicos Mas pronto Também tem os botõezinhos todos Portanto vocês podem ver Tem os botõezinhos todos Tem aqui as cores Tem aqui as cores, não é? Quem não conseguiu distinguir tem as cores Portanto Esta parte aqui deve ser preta Porque eu adoro Aliás o meu CTPA é à base de preto e vermelho Isto podia também ser preto Para não dizer melhor, não é? Temos também aqui a entrada dos Dos cabos, não é? Eu acho que sim Do cabo Portanto Cabo a carregar Que é igual a da Playstation Acho eu Temos aqui a do Jack 3.5 milímetros Temos os comandos E não há muito mais a dizer deste comando Que vamos agora meter as pilhas Ok Ele foi um suíter Como é que isto mete? Portanto o mais é este Ali Ok Mais aqui E agora este é o menos O menos está aqui na pilha Onde é que está o... Ah Também é assim E agora é fixe se ele ligasse Isto liga Ah Ligou pessoal Ligou Muito fixe Vamos então fechar aqui o compartimento das pilhas E aí está Vocês já veem que esta luzinha é a pescar Portanto o comando ligou É isso que nós queríamos É isso que nós Estamos aqui para fazer Então o unboxing deste comando Especialmente Adquirido para jogar então gameplay no PC Será que fica mais fácil? Será que é melhor o teclado e o rato? Se calhar sim Se calhar não Mas eu Pronto Como estou mais habituado aos comandos Decidi então adquirir um comando O comando E neste caso De Xbox One Que são os melhores comandos para a PC Um bocadinho caro sim Mas são os melhores Ok pessoal Se estiverem interessados Este comando custa à volta de 70€ 70€ Mas podem encomendar através do site da Microsoft Da loja da Microsoft Que não paga os portos Ok? Eu sou o NetWeb Espero que tenham gostado deste unboxing Do comando da Xbox One Que eu vou utilizar então no PC Subscrevam o canal do NetWeb Systems Subscrevam também o canal da BenchX E também não se esqueçam de fazer um comentário E deixar o vosso feedback através do like Do botão like Dos migões Botão like Para eu saber se gostaram Do conteúdo ou não Ok? NetWeb is off E agora se calhar vou jogar já o quê? Será que o porno app dá para jogar com o joystick? Se calhar não Humm Isto aqui eu digo o quê? Ah ele está à procura do Bluetooth Se calhar temos que ir ao Google Procura-lo não? Epa foi E esta entrada Epa muito fixe Mas é pesadinho É pesadinho Epa talented Até recentem Clube O2 Nossa Hum Quero 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 Obrigado.